Bem-vindo, 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 bem-vindo. E neste tormento, todo o sofrimento, eu sinto que a alma, cadente, se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs as suas estrelas e fez espaço sem fim. Deu luz às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Sisto de ventura, saudade, jura e talvez amor. Mas sei-te cantando. Sinto mesmo quando se tem um desgosto. E o grande no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu luz aos olhos. Perfumou a raza e deu ouro ao sal e prata ao lar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E este poeta roxinou, pôs no campo alecrim. Deu a esposa à primavera, ai, deu-me esta voz a mim. Deu a esposa à primavera, ai, deu-me esta voz a mim. Obrigada.